E após a cerimônia de hoje, que marca o primeiro dia do ano legislativo no Congresso Nacional, a corrida agora é para a definição das lideranças nas comissões parlamentares. Movimento político vital para garantir a governabilidade do Poder Executivo. No dia seguinte à reeleição para os comandos da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco deram início hoje ao ano legislativo no Congresso Nacional. A cerimônia em conjunto no plenário da Câmara foi acompanhada pela presidente do STF, ministra Rosa Weber, e do procurador-geral da República, Augusto Aras. O presidente Lula não compareceu, mas enviou pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, um discurso que foi lido pelo primeiro secretário do Congresso, deputado Luciano Bivar. Mais cedo pela manhã, foram definidos os nomes que agora compõem a mesa do Senado. A primeira vice-presidência continuou com o senador, veneziano Vital do Rego, do MDB. A segunda vice-presidência será de Rodrigo Cunha, do União Brasil, ambos do grupo que ontem reelegeu Pacheco. São os vice-presidentes que substituirão o presidente da Casa em suas ausências. Agora o foco está na distribuição das comissões parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado. As comissões são órgãos formados pelos deputados e senadores para debater, alterar e votar projetos específicos de cada tema, como saúde, educação e meio ambiente. A mais importante e disputada é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, por onde passam todos os projetos. Quando você controla a comissão, você controla a pauta da comissão. Então, aqueles projetos, por exemplo, se eu sou governo, se eu sou na base do governo e eu estou na Comissão de Constituição e Justiça, eu acelero. Se eu sou oposição e eu estou na Comissão de Constituição e Justiça, eu seguro. O esforço do governo agora é para conseguir colocar na presidência da CCJ alguém da base aliada, no caso, o União Brasil. Ontem, logo após ser reeleito, Rodrigo Pacheco confirmou a movimentação e não descartou a possibilidade do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assumir novamente a presidência da CCJ. Há uma possibilidade dentro dessa divisão, dentro dos partidos políticos, desse campo político que foi vitorioso, a CCJ ser destinada à União Brasil, que é o partido que ele até há pouco tempo liderava. Então, há sim essa possibilidade de estar na União Brasil. Se é o nome do presidente Davi Alcolumbre, essa é uma definição partidária que eles têm que estabelecer no partido. Mas a disputa pelo comando da CCJ deve ser acirrada, já que a postura de Alcolumbre, quando esteve no comando da comissão, não foi considerada positiva por muitos parlamentares. A base do governo também está de olho na Comissão de Assuntos Econômicos, já que para conseguir encaminhar reformas e medidas importantes para a pauta econômica, todo apoio será necessário. Você montar uma base parlamentar é alguma coisa que é feita com o tempo. Então, de novo, você tem extremos que a gente sabe que não vão mudar de lado e a gente sabe que tem um meio que não muda de lado. E é normal que mude de lado. E é normal que é um meio que a gente sabe que não vai mudar de lado. E assim, o senhor tem que entender o que é que a gente sabe que não vai mudar de lado.